Tudo bem, meus jovens? Muito bom dia para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso aviso de sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas, a realização restrita aos fins a que se destina a disciplina de psicoquímica A, facultando o seu aluno no seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa a realização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça desta aula, eu vou me aviso para remover-os na edição. Então, hoje nós vamos continuar o conteúdo de soluções, Agora, falando sobre a parte de equilíbrio químico dentro das soluções aquosas, nós vimos na aula passada que é possível obter a termodinâmica utilizando o modelo de gases ideais, é possível utilizar, melhor dizendo, é possível aplicar a termodinâmica daquela situação para que nós possamos obter ou a energia livre de uma solução ou a entropia de uma dada solução. Nós vimos que, no contexto de gases ideais, nós temos que a entropia da solução é nula. Portanto, além dessas condições de solução, nós vimos também as condições em que o equilíbrio químico vai ocorrer. Nós vimos também que existe um fluxo de matéria de um ponto a outro. Nós definimos que esse fluxo ocorre por conta da energia de Gibbs dividido pelo número de mols daquela substância. Portanto, nós chamamos essa razão entre a energia de Gibbs e o número de mols, nós chamamos de potencial químico. Nós vimos também que, nas substâncias gasosas, nós podemos ter a constante de equilíbrio, que nós definimos de forma termodinâmica. Nós vimos que se trata de uma equação relativamente simples, mas que ela pode também ter uma dependência da temperatura. Na equação, que é o tipo de Arrhenius, quer dizer, LN da constante de equilíbrio versus o inverso da temperatura. Muito bem. Deixa eu mostrar um vídeo aqui para vocês sobre uma simulação, que é um nível de simulação chamado de dinâmica molecular. que ela consegue fazer, como já sugere, ela consegue fazer uma simulação de um meio, utilizando um meio. E vocês podem imaginar, um meio que vocês quiserem, é possível fazer a simulação utilizando dinâmica. Então, você consegue observar, não somente nessas simulações, a água, mas você também consegue verificar como é que a água vai interagir com a molécula de um dado só, de um dado composto, e até mesmo com a adição de compostos salinos. Como, por exemplo, imagine um tampão fosfato, que tenha lá uma quantidade de fosfato em solução. Você consegue também simular uma solução tampão dentro do seu computador. Então, para vocês, olha que interessante. Nós temos aqui uma simulação nesse computador. Agora sim. Então, o que é que nós temos nessa simulação? Nós temos aqui uma simulação de adição de uma molécula de insulina humano. Então, a insulina é um hormônio que faz a regulação da quantidade de carboidratos no nosso sangue. Então, ele vai fazer aqui uma simulação de uma insulina em água. Então, aqui, nós temos aqui um falatório falando sobre a importância da simulação molecular. E agora, nós vamos ver a simulação de dinâmica, utilizando insulina humana, uma solução aquosa contendo 150 milimolar de cloreto de sódio à temperatura ambiente. Então, qual é a simulação aqui? Uma solução contendo 0,15 mol de cloreto de sódio, contendo uma quantidade de insulina. E aí, a gente vai ver uma coisa bem interessante. Então, vou utilizar o Gromux, que é o Gromux, que é um dos softwares mais utilizados na parte dinâmica molecular. Agora, são alguns detalhes que, para a gente, não vai fazer muita diferença, mas vamos continuar. O que nós temos aqui? Nós temos, agora, literalmente, água, cloreto de sódio e a insulina. Não sei se dá para ver, mas temos aqui essas bolinhas em vermelho, que são as moléculas de oxigênio na água. Nós temos as bolinhas, não sei se, infelizmente, o fundo está preto, não tem muito contraste, né? A gente consegue perceber aqui uns pontinhos azuis representando o sódio, a bolinha verde representando o cloro, o cloreto, e aqui nós temos, mesmo no meio da simulação, nós conseguimos ver a proteína de insulina humana. Então, nós conseguimos confinar uma solução, uma solução 0,15 molar de cloreto de sódio, e aqui a gente consegue enxergar a insulina dentro dessa solução. E aí, o que acontece é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a gente percebe que as moléculas de água vão interagir com a proteína, que, por sua vez, interage com os componentes dessa solução. Então, é água insulina e também o sal, que é o cloreto de sódio com a água e também com a insulina. Então, percebam que nós temos aqui muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. de outra forma, a gente poderia pensar o seguinte, como é que todas essas substâncias interagiriam, caso pudéssemos enxergar microscopicamente, se a gente pudesse enxergar microscopicamente a nível molecular, como é que essas substâncias poderiam interagir entre si? É justamente o que mostra a dinâmica. Então, mais uma vez, nós temos as moléculas de água interagindo com a molécula de insulina, que, por sua vez, interage com os rios em solução. Então, tudo isso que vocês estão vendo ocorre em uma solução. Se nós pudéssemos enxergar, seria mais ou menos, mais para menos do que para mais, seria mais ou menos isso que nós enxergaríamos se a gente pudesse enxergar. Então, esse tipo de simulação é muito importante para que a gente possa perceber como que, de fato, as interações intermoleculares são tão importantes dentro da termodinâmica. Eu acredito que vocês estejam saco cheio de me ouvir falar disso, mas é extremamente importante que vocês entendam que, na vida real, nós não temos a idealidade. Pelo contrário, nós temos muitos fatores que acabam alterando o resultado final de um nosso experimento. Então, a concentração, de fato, seja a coisa mais importante que nós temos dentro da química, porque vai ser a partir das concentrações das soluções que nós conseguimos obter diversas quantidades que são relevantes, seja na cinética, seja na química analítica, seja na química orgânica e assim por diante. Então, quando nós temos uma solução, independentemente da sua natureza, elas, a solução, a solução, tanto quanto solvente quanto soluto, vão interagir de forma livre entre si. Quer dizer, eles vão interagir de qualquer forma, de qualquer maneira, via ou interações polares, do tipo dipolo induzido, perdão, dipolo permanente, negação de hidrogênio e assim por diante, quer ser ou formas apolares, como é o tipo de dipolo dipolo, dipolo induzido, força de lono e assim por diante. Ou seja, nós temos aí um efeito microscópico muito mais relevante do que a gente imagina. Então, dentro do contexto da termodinâmica dos compostos ideais, mais uma vez, e sublinhando aqui a termodinâmica dos compostos ideais, não existe efetivamente nenhuma interação intermolecular intermolecular entre as moléculas do sistema. Então, nós já vimos que, em uma mistura de gases ideais, nós temos que soluto e solvente gasoso não tem qualquer interação entre si. Quer dizer, não há qualquer tipo de interação intermolecular entre as moléculas dos gases. contudo, essas interações intermoleculares não podem ser expressadas. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho que existe um termo quantitativo que a gente pode relacionar à concentração de solução que é chamada de atividade. Então, assim como no modelo de Van der Waals a atração ou a repulsão molecular pode variar com a pressão, nós temos também dentro das soluções líquidas nós temos o mesmo efeito variando pela concentração. Portanto, qual vai ser a grandeza que irá regular a concentração final dos compostos de solução? É uma coisa chamada atividade. Então, a atividade está para a concentração assim como a fugacidade está para a pressão. Uma fugacidade é a pressão real de um gás e a atividade é a concentração real de uma solução. Então, como é que a gente consegue observar isso de forma quantitativa? Nós temos duas situações em que nós temos a atividade de uma solução representada pela letra A e nós temos aqui, nesse outro gráfico, o coeficiente de atividade. Então, nós falamos que a atividade e a concentração estão relacionadas entre si e é uma forma diretamente proporcional, ou seja, a atividade é diretamente proporcional à concentração. Quer dizer, a gente vai inserir uma constante de proporcionalidade para remover a proporcionalidade. Então, o que é de fato a constante, o coeficiente de atividade, nós dizendo, é a razão entre a atividade e a concentração. Ou seja, vamos olhar aqui esse gráfico contendo a atividade da solução, que é esse gráfico aqui. Esse gráfico para a esquerda do slide. Então, nós temos a linha da atividade versus a concentração. se ela fosse uma concentração aqui dada aqui em fração molar, tá? Dada em fração molar, então vejam. Se nós temos a relação diretamente proporcional entre a atividade e a infração molar, nós temos uma solução ideal que segue justamente o que nós chamamos de lei de Raul. Nós vamos ver nas aulas a seguir. Porém, quando nós temos desvios positivos ou negativos da atividade, significa dizer que a concentração está influenciando diretamente nas interações intermoleculares da solução. Portanto, se nós temos desvios positivos ou negativos, isso vai depender da polaridade da molécula. A mesma coisa pode ser entendida quando nós enxergamos o coeficiente de atividade. Então, sendo o coeficiente de atividade uma constante, uma constante de proporcionalidade entre atividade e concentração, nós também temos desvios positivos e negativos quando nós analisamos isso em função da, também, fração molar. Portanto, o que, de fato, altera essa grande experimental nada mais é do que a estrutura molecular do composto. Então, interações do tipo de ligação hidrogênio, do tipo de polo permanente, de polo induzido, força de dispersão de lombro e assim por diante, estão relacionadas a esse tipo de desvio. Então, vamos falar sobre, mais detalhadamente, sobre do que se trata a atividade em si. Então, olha só, qual é a substância mais simples que nós temos na natureza? são os gases. Portanto, gases naturalmente possuem uma estrutura muito simples de se entender, obviamente, que aqui é um empérbole. Então, a simplicidade justamente dos gases é muito relativa, né? Mas, vamos considerar uma mistura de gases. Então, se nós sabemos que as interações termoleculares podem afetar ou a concentração ou a pressão, então, podemos colocar a atividade dos gases em termos de fugacidade, que é justamente a capacidade, melhor dizendo, é a pressão real de um gás. Então, veja só, se a atividade pode ser descrita para soluções gasosas ou aquosas, vamos dizer, então, que a fugacidade de um gás é diretamente proporcional a sua pressão. Portanto, como é que nós fazemos para remover o sinal de proporcionalidade? Inserimos uma constante. Essa constante é chamada de chamada de coeficiente de fugacidade, que é a letra Φ do grego. Muito bem. Então, o que é que nos dá o coeficiente de fugacidade? Dá justamente a tendência de uma pressão maior ou menor em uma dada mistura gasosa. vamos aqui trazer a termodinâmica para essa situação. Então, vamos dizer o seguinte. Qual é a situação que nós estávamos estudando até o momento? É justamente a situação de gás ideal. Então, se o gás for ideal, significa dizer que o coeficiente de fugacidade é igual a 1. Portanto, a pressão é numericamente igual à fugacidade. portanto, está em uma situação ideal. Que é justamente essa situação aqui. Vai ser de fugacidade igual a 1. Nós vimos que a equação do potencial químico está dependente da pressão de um gás. Ora, se está dependente da pressão de um gás, pode depender também da fugacidade do gás. se nós temos mi igual a mi zero mais rt de p sendo o potencial químico de um gás ideal, qual vai ser o potencial químico de um gás real? Quando eu substituo a pressão pela fugacidade. O potencial químico da reação é igual ao potencial químico padrão do gás mais rt lm de f f sendo a fugacidade. Então, como nós estamos tratando de gases ideais e reais, nós precisamos calcular os potenciais químicos de cada situação. Quer dizer, nós vamos calcular o potencial químico de uma situação de gás ideal e o potencial químico de um gás real, utilizando a fugacidade. Vamos pegar a definição de um processo isotérmico, vamos utilizar a definição de energia de Gibbs, que é igual a dg igual a v dp. Então, a gente já sabe que o potencial químico é a divisão entre a energia de Gibbs pelo número de mols. Então, no final, quando a gente divide todo mundo por n, pelo número de mols, a gente, além de calcular o potencial químico pela letra mi, nós também temos o volume molar, porque o volume do gás vai ser dividido pelo número de mols. Se nós temos essas duas situações, então, podemos ter a seguinte coisa. Podemos ter o potencial químico de um gás ideal, que é igual ao volume de um gás ideal vezes dp, e temos o potencial químico de um gás real, que é igual ao volume de um gás real vezes dp. Então, como nós queremos saber a diferença de potencial químico nessa situação, o que vai dizer para a gente qual vai ser a tendência de um sistema ou do outro, vamos subtrair o potencial químico real do ideal, quer dizer, dmi menos dmi ideal vai ser igual a quem? vdp da parte real, vamos dizendo, menos o volume ideal vezes dp. Então, nós temos em comum o termo dp, vamos colocar o dp em evidência e no final a gente percebe que a diferença de potencial químico depende da diferença de volumes molares dos gases. Então, da diferença do gás na situação real menos o volume de um gás na situação de gás ideal. Então, essa diferença está relacionada à diferença de volume. Não seria diferente porque, como a energia de Gibbs é justamente uma energia de trabalho, então, o trabalho de um gás nessas situações vai ser dado justamente pela avaliação de volume. Sendo assim, nós temos uma equação diferencial, nós vamos fazer uma integração entre pressões diferentes porque nós temos a pressão de um gás ideal e a pressão final. E assim, quando a gente faz essa integração, nós simplesmente integramos todos os potenciais químicos, identificamos seus valores absolutos, então, a diferença de potenciais químicos integrados será igual a integral de zero a P vezes a diferença de volumes vezes DP. Então, como a gente sabe que o potencial químico é igual ao potencial químico mais RT, Ln de F, que é do gás real e de um ideal nitro ideal igual a zero mais RT, Ln de P, vamos substituir todo mundo dentro da equação e aí o que a gente observe, os potenciais químicos padrão como sendo um valor constante, eles vão se cancelar. Então, sobra quem? RT, Ln de F e RT, Ln de P. Quando a gente faz algumas manipulações matemáticas do logaritmo, a gente percebe que a razão F sobre P vai ser igual a uma exponencial dessa expressão 1 sobre RT, integral de zero a P, V menos V ideal DP. O que é isso de fato? É justamente o coeficiente de atividade. Portanto, o coeficiente de atividade vai depender da variação de volume molar entre a situação de um gás ideal e de um gás real. Sendo assim, a gente pode resumir aquela razão F sobre P como sendo um valor exponencial. Então, esse valor aqui corresponde ao coeficiente de atividade de um gás. A gente pode fazer mais algumas modificações. A gente pode inserir aqui o fator de compressibilidade. Lembrando, o fator de compressibilidade para um gás ideal é sempre igual a 1. S é igual a 1 de um gás ideal. E assim, quando a gente faz substituições dentro da equação, substituindo também pela equação de Clapeyron, uma vez que nós temos o volume de um gás ideal, a gente chega aqui, o coeficiente de atividade ou pode depender da variação de volume, que é o volume que a gente já viu que é uma quantidade difícil de se medir, mas a gente consegue medir o coeficiente ou o fator de compressibilidade e assim a gente consegue determinar experimentalmente qual é o coeficiente de atividade de um dado gás. O que significa isso? Isso quer dizer que as interações intermoleculares podem afetar a pressão de um gás. Portanto, basta vocês lembrarem os gráficos de Z contra P que nós estudamos no início do nosso semestre quando nós tratamos sobre gases. então nós tínhamos Z igual a 1 como sendo o gás ideal então nós tínhamos algo parecido com esse daqui. Portanto, se eu quisesse saber de fato qual era a pressão real utilizando o coeficiente ou um fator de compressibilidade maior ou menor do que 1 eu utilizaria esse gráfico e aí eu conseguiria saber qual é o coeficiente de atividade para cada valor de coeficiente ou melhor dizendo pelo fator de compressibilidade. Portanto, o coeficiente de atividade de uma dada substância vai determinar se uma pressão de fato numa situação experimental ela é ou maior ou menor do que a concentração que lhe é dada de fato. Muito bem. Temos outra situação em que temos o coeficiente de atividade perdão o fator de compressibilidade versus a pressão agora vamos considerar justamente o mudeiro de um gás de Van der Waals fazendo algumas modificações na equação a gente chega nessa expressão. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos a relação entre o fator de compressibilidade versus a pressão que ela é de fato dependente do qual volume e do fator de atração intermolecular. Então vamos fazer uma análise matemática. O que acontece quando Z é igual a 1 significa dizer que eu tenho situação de gás ideal. Portanto quando Z é igual a 1 nós temos a anulação dessa equação e simplesmente nós temos o gás ideal sobre o eixo da pressão representando justamente a idealidade. Lembrando o gás ideal ele sempre será ideal em qualquer pressão e temperatura. Portanto a gente está fazendo essa aproximação justamente para poder de fato trazer essa situação. Se nós temos um gás real então nós temos a seguinte situação se Z for maior que 1 essa razão será maior do que 1. Então nós temos que essa região do gráfico é uma região de Z maior do que 1 onde nós temos aqui a predominância do covolume. Lembrando o covolume de um gás representa a região no espaço em que duas partículas gasosas não conseguem se sobrepor. Então quando nós temos a situação em que Z maior do que 1 nós estamos vendo que a pressão ela aumenta. E quando nós temos a situação em que Z é menor do que 1 a situação em que as interações termoleculares são fortes suficientes para que as partículas se agreguem entre si seria essa região aqui. Portanto é Z menor do que 1 ou seja predominância das interações intermoleculares. Mais uma vez eu sempre falo isso para vocês quem dita o sistema químico são as propriedades microscópicas. Então aquilo que a gente viu lá nas fundamentais da vida como propriedade periódica raio atômico raio molecular rádio Van der Waals eletro negatividade eletro positividade todas aquelas propriedades periódicas e as suas consequências como os tipos de ligação ligação non-covalente polar e apolar todas elas geram consequências experimentais a gente consegue ver isso aí dentro inclusive dentro dos gases portanto a termodinâmica ela se torna menos complexa se você conseguir entender que de fato nós temos que o controle do sistema não é dado pelas grandezas macroscópicas pressão, temperatura, número de mols e coisas do tipo mas sim pelas propriedades microscópicas que elas possuem até aqui dúvidas perguntas questionamentos tem muita seleção de perguntar por favor fiquem à vontade vamos continuar pode sim outro bom se você tiver alguma coisa para falar vocês podem interromper a qualquer momento tá muito bem continuando vamos agora relacionar o que nós vimos anteriormente sobre coeficientividade com um sistema gasoso qualquer então nós vimos que as constantes de equilíbrio podem ser determinadas muito rapidamente quando nós fazemos a razão entre reagentes e produtos e elevamos essas quantidades para os seus respectivos coeficientes de ecomésticos que estão no equilíbrio então vamos considerar mais uma vez uma equação em equilíbrio químico a mais b dando c mais d então com seus coeficientes alfa, beta, y e delta então se nós vimos que a fugacidade está relacionada com a pressão podemos calcular uma constante de equilíbrio dependente da fugacidade portanto em vez de colocarmos p na constante de equilíbrio vamos substituir por f e f elevado aos seus coeficientes de teclométricos portanto c e d são os produtos ficam nos numeradores então c elevado a y vezes d elevado a delta que são justamente os coeficientes de teclométricos dos produtos dividido pelo produto das pressões dos reagentes ou seja a e b elevado a alfa e beta se a gente sabe que a fugacidade ela é igual ao produto entre o coeficiente de atividade perdão o coeficiente de fugacidade pela pressão no final a gente consegue observar que na verdade nós temos duas componentes na constante de equilíbrio nós temos esse termo determinante pela os coeficientes de atividade e os termos de pressão então a gente pode dizer que se nós temos um gás ideal significa dizer que a relação entre os coeficientes de atividade elas tenderão a 1 então quer dizer que não há diferença entre fugacidade e pressão e nós chegamos na constante de equilíbrio utilizando as pressões as pressões de um gás ideal como nós havíamos estudado anteriormente portanto como é que a gente faz uma mudança de equilíbrio não é somente pela avaliação das pressões mas quando a gente faz a manipulação dos coeficientes de atividade e assim a gente consegue também alterar o tipo do equilíbrio lembra desse gráfico esse gráfico aqui nós mostramos quando nós tratamos das isotermas de um gás de van der Waals então vocês devem lembrar que Tc corresponde à temperatura crítica do sistema nós vamos ver na parte de equilíbrio de fases que a temperatura crítica corresponde àquela temperatura que a gente não consegue fazer nenhuma diferenciação entre as fases que é justamente a região linear entre uma situação de um gás ideal e uma situação de um gás real então nós temos aqui de Tc para cima nós temos um gás ideal é justamente a lei de Boyle ou seja pressão e volume são inversamente proporcionais entre si e abaixo da temperatura crítica nós temos um gás real e esse gás real a gente consegue perceber claramente quando a gente percebe que as variações de pressão e volume elas são invariáveis quer dizer nós temos aqui uma situação de condensação entre o vapor dentro do cilindro de gás quer dizer as moléculas estão interagindo tão fortemente entre si que existe a condensação e aqui a formação de equilíbrio de fases líquido e vapor portanto nessa situação onde nós temos temperatura crítica maior nós temos temperatura maior do que a temperatura crítica nós temos de fato a constante equilíbrio conforme nós aprendemos nas aulas passadas ou seja dependente das pressões parciais desses gases elevado aos seus respectivos coeficientes geométricos ou seja uma situação em que a lei de Boyle é obedecida mas não temos interações intermoleculares porém na situação em que a temperatura do gás é abaixo da temperatura crítica nós temos aqui o efeito do coeficiente de atividade portanto se nós temos aqui um coeficiente de atividade significa dizer que existem interações intermoleculares portanto a constante de equilíbrio do sistema não dependerá somente da pressão parcial do gás mas dependerá também dos coeficientes de atividade ou dos coeficientes de fugacidade desses gases portanto o que nós temos aqui é que essa constante gama corresponde às interações intermoleculares então tudo aquilo que eu já falei para vocês sobre interações intermoleculares da sua natureza elas são quantificadas via coeficiente de fugacidade portanto percebam que existe a diferença entre mais uma vez entre gases ideais e reais e essa diferença se dá justamente por conta das interações intermoleculares que por sua vez são dependentes do coeficiente de atividade portanto se eu tenho o coeficiente de atividade igual a 1 nós temos a situação ideal o coeficiente de atividade diferente de 1 nós temos a situação de gás real portanto o modelo aqui pouco importa o que importa de fato é que nós conseguimos fazer essa diferenciação então isso é o que nós temos para gases reais agora o negócio fica mais interessante quando nós temos soluções líquidas porque a atividade em soluções líquidas ela se torna um tanto mais complexa uma vez que no gás nós temos nós temos alguns tipos de energia então energia vibracional transnacional vibracional e de algumas situações de energia relacionada pela energia quântica ou seja pela equação de Planck os líquidos tem uma dor de cabeça a mais que é justamente as interações internolecuárias que são muito mais intensas então se nós tínhamos uma complexidade do modelo por ser um gás agora imagine para um líquido e tem outro detalhe que quando nós temos soluções que são não iônicas ou seja soluções moleculares e soluções iônicas nós precisamos fazer uma distinção e uma diferenciação porque a concentração dos ídios em solução pode influenciar diretamente na concentração final dessa solução portanto quando a gente estuda soluções nós dividimos em duas formas aquelas que são eletrolíticas ou seja aquelas que conduzem eletricidade conduzem eletricidade em solução que é o caso de solução salina e as não eletrolíticas ou seja aquelas que não conduzem eletricidade como é o caso de uma solução de água e algum açúcar como por exemplo sacarosa quando nós temos o efeito dos eletrólitos dos compostos que se ionizam ou se dissociam em solução nós temos o efeito chamado de força iônica e a força iônica vocês verão com mais detalhes lá na fisicoquímica B semestre que vem se trata de um cálculo de concentração versus a carga ao quadrado do íon então a força iônica diz para a gente quão iônica ou quão condutiva de forma indieta aquela solução é portanto deixe as soluções eletrolíticas para a fisicoquímica B vamos voltar aqui para a nossa fisicoquímica A e vamos resolver essa questão se para soluções iônicas ou soluções eletrolíticas nós temos efeito da força iônica e quando nós não temos essa força iônica e quando nós temos soluções não eletrolíticas como nós podemos fazer o tratamento das soluções nesse sentido nós não temos um modelo específico de atividade mas apesar de não existir um modelo específico para fazer a modelagem da solução você pode utilizar algumas propriedades são chamadas de propriedades coligativas então as propriedades coligativas como já sugere são propriedades do solvente que elas se alteram de forma simultânea então nós vamos ver isso daqui em algumas aulas e nós temos quatro tipos de propriedades coligativas nós temos pressão de vapor que nós já estudamos estudamos um pouquinho é tonoscopia que é o estudo da pressão osmótica de uma solução creoscopia que é o abaixamento da temperatura de fusão de um ondiosolvente e a ebulioscopia que é a elevação da temperatura de ebulição de um solvente então você consegue determinar as propriedades de uma solução real principalmente sobre a atividade via propriedades coligativas portanto mais uma vez como não existe um modelo que possa um modelo físico para representar a atividade de uma solução você consegue determinar o valor matematicamente falando por essas propriedades coligativas então se nós temos soluções de gases ideais também temos soluções aquosas ou líquidas ideais portanto toda aquela sistemática termodinâmica das soluções que a gente vê para os gases também se aplica para as soluções então aquela constante equilíbrio que você viu lá nas clínicas analíticas da vida elas têm um fundamento termodinâmico portanto vamos supor a ionização do ácido acético a gente sabe que o ácido acético é um ácido fraco ou seja ele possui um equilíbrio no qual a sua constante de equilíbrio é muito baixa a constante de equilíbrio é igual se eu me engano a 4,8 vezes 10 a menos 6 eu não lembro agora mas é por aí então a mesmíssima aproximação termodinâmica que a gente faz para os gases nós fazemos também para as soluções então como é que a gente calcula a constante de equilíbrio primeiramente a gente precisa saber o quociente de reação ou seja vai ser igualzinho que nós já vimos delta g padrão de reação igual a menos rt ln de q então esse q nós já vimos é o quociente de reação se o quociente for mais do que 1 o logaritmo desse quociente vai ser positivo nós vamos ter um deslocamento entre reagentes e produtos dos reagentes para os produtos ou seja a equação vai estar deslocada para a direita se nós tivermos um quociente de reação menor do que 1 nós temos que o logaritmo se torna negativo nós temos a reversão da equação portanto na verdade o potencial químico dos produtos será no modo dos reagentes e o deslocamento da reação do equilíbrio será para a esquerda enquanto é que nós temos de fato equilíbrio quando o quociente ou quociente melhor dizendo de reação é igual a 1 e que é igual a constante de equilíbrio propriamente dito então é nessa situação que a reação estará no equilíbrio então vamos aqui aplicar esse conceito dentro do equilíbrio do ácido acético então nós temos a ionização formando H mais e o íon acetato aqui na equação vamos jogar todo mundo na constante de equilíbrio então nós temos as concentrações dos reagentes e dos produtos aqui seriam os nossos reagentes perdão nossos produtos que é o íon acetato e o próton porque afinal de contas é um ácido e aqui nós temos os reagentes que são o ácido acético molecular e a água como nós estamos tratando de uma solução aquosa obviamente que a concentração da água vai ser muito maior do que dos outros compostos então a gente pode fazer a seguinte manipulação a gente pode inserir a concentração da água dentro dessa constante de equilíbrio e vamos definir uma nova constante portanto nós temos que de fato essa constante depende da concentração inicial do ácido da concentração de H mais solução da concentração do íon acetato e aí nós vamos chamar essa constante entre a constante de equilíbrio e a concentração da água de constante ácida ou seja Ka então qual é o Ka de um ácido vai ser justamente essa relação aqui onde nós temos os produtos formados que é o íon acetato e H mais dividido pelo pelos reagentes ou pelo reagente que é o caso do ácido acético então quando nós temos a constante ácida isso quer dizer que o ácido é fraco a recíproca verdadeira quando nós tratamos de um equilíbrio de uma base fraca é da mesma maneira por exemplo hidróxido de magnésio ele é uma base fraca então se Ka corresponde a constante ácida Kb corresponde a constante alcalina ou básica portanto Kb vai ser igual ao produto das concentrações dos produtos formados que é miomagnésio e hidroxila ao quadrado dividido pela concentração do hidróxido de magnésio inicial certo então o que é que nós temos aqui nós temos o seguinte alguém está com o microfone ligado aí gente dando alguma coisa aí Natália meu microfone Natália muito bem então voltando então o que eu estava falando tanto Ka quanto Kb representam as constantes ácidas e básicas dos seus ácidos e bases fracos quando a gente considera na química analítica com todas aquelas equações de equilíbrio que nós temos todas aquelas equações que nós temos na química analítica a gente considera uma concentração muito baixinha que é abaixo de 10 a menos 3 mol por litro por que isso? porque nós temos uma situação em que abaixo dessa concentração nós temos concentração aliás nós temos uma solução ideal então mais uma vez nós temos aqui um conceito muito similar de idealidade de concentrações e nós pegamos emprestado dos gases ideais então o que foi o que é de fato um gás ideal? é justamente um gás com baixa pressão então o que é de fato uma solução ideal? uma solução diluída tanto como nós diluímos a solução ou diminuímos a pressão nós estamos diminuindo os efeitos de interação intermolecular que existe dentro daquela mistura então isso aqui nós já vimos um análise química analítica da vida e se nós quiséssemos fazer um se nós quiséssemos fazer de fato uma análise mais rigorosa do equilíbrio químico agora considerando a atividade das soluções nós teríamos a constante ácida para o ácido acético a constante alcalina para hidróxido magnésio agora com a adição dos coeficientes de atividade de cada composto para que isso? para que a gente possa ter na verdade a consideração verdadeira em solução então o que é que nós temos aqui? quando nós consideramos o comportamento de ácidos ou de bases com comportamentos diferentes quer dizer do ponto de vista experimental de solução de bancada de fato a gente precisa considerar o que é sem atividade por que? porque se houver mudanças na estrutura química da substância podemos ter mudanças também no seu comportamento em solução por exemplo esse tipo de coisa ocorre em medições de pH nós estamos habituados ao pH variar entre 0 e 14 mas há situações em que o pH ou pode ser maior do que 14 ou menor do que 0 então por exemplo há algumas soluções em que o pH em solução após é igual a menos 0,035 mas se não significa dizer que a escala esteja errada se não significa que a escala está incompleta porque quem está fazendo essa mudança ou essa distorção da escala é justamente a estrutura química desse ácido e quando a gente aplica a definição de pH a gente percebe que a concentração molar desse bicho aqui é em torno de 1,08 mol por litro mas a depender da modificação da estrutura de um composto químico nós podemos tornar essa molécula um ácido forte por exemplo não sei se já fizeram química analítica instrumental mas esse gráfico aqui é um gráfico clássico onde a gente consegue fazer a relação da variação de pH com o pH do meio então nós temos o eletrodo de vidro é o erro alcalino ou o erro ácido que um determinado eletrodo pode se comportar a gente percebe que o intervalo o intervalo em que a gente pode ter o menor erro possível não está nem muito abaixo de 1 e nem muito acima de 8 então o que acontece aqui acontece que como o eletrodo de pH é um eletrodo de íon seletivo ele não é exatamente seletivo ao H+, porque vocês lembrarem bem a equação química que relaciona com o pH é justamente a equação de redução do próton em solução então o que vai acontecer se aumentar demais a concentração de ácido em solução o eletrodo de pH não vai mais contabilizar como sendo H+, mas simplesmente pegar qualquer coisa que esteja dissolvendo em solução não necessariamente o H+, quando a gente vai para a direita também acima de 8 nós temos o erral calino que é o que? nada mais é do que o eletrodo de pH que teoricamente só responderia para H+, em solução começa a responder aos contraíons da base portanto é preciso ter muito cuidado quando faz quando se vai fazer quando se vai ao laboratório fazer modificações ou mudança de pH seja em solução ácida ou solução a calina é preciso ter muito cuidado primeiro para que você não destrua o eletrodo de pH porque o eletrodo é muito caro você tem um desvio de erro muito alto e segundo que não é sempre a atividade que vai estar mandando tudo é simplesmente uma limitação experimental que nós temos no laboratório portanto seja para um erro positivo um erro ácido ou para um erro alcalino nós temos aí o efeito da concentração que ela é muito determinante nessas nesse experimento principalmente no eletrodo de pH certo? até aqui gente dúvidas, perguntas questionamentos se tem alguma coisa necessária de perguntar por favor fiquem à vontade beleza se vocês tiverem alguma coisa para perguntar se vocês fiquem à vontade para me interromper acompanhar o momento muito bem eu falei para vocês que a estrutura química de substância pode alterar o seu PKA e nós temos aqui um exemplo literal então nós temos aqui o ácido acético o ácido acético que a gente já conhece desde sempre nós temos o ácido acético substituindo com cloro então claro o ácido monocloroacético depois o dicloroacético e o terceiro é o tricloroacético o que a gente percebe ao longo dessas modificações que nós temos do ácido acético o ácido acético convencional ele é líquido é uma solução líquida e quando nós adicionamos um cloro na estrutura nós tornamos essa molécula sólida porque essa molécula se torna sólida porque começa a haver interações do tipo polar então eu vou aumentando a polaridade da molécula conforme eu vou adicionando átomos de cloro na sua estrutura então a partir do ácido monocloroacético todas as outras modificações do ácido são sólidas outra coisa que a gente percebe o PKA do ácido acético ele sendo o ácido acético comum é igual a 4,876 quando a gente adiciona um cloro ele diminui para 2,60 dois cloros 1,35 e três cloros 0,66 então sendo o PKA o menos log de KA o que a gente está com qual a conclusão que a gente chega se o PKA diminui a constante de equilíbrio está aumentando então quer dizer que o equilíbrio de associação do ácido está deslocando para a direita conclusão quer dizer que o ácido está se tornando cada vez mais forte mas por que que o ácido está ficando mais forte então vamos aqui para o cálculo computacional que eu fiz colocando essas mesmas moléculas colocando a direção da molécula nesse sentido aqui vocês estão vendo aqui no canto inferior esquerdo do slide a direção que eu coloquei a molécula então nós temos aqui o ácido acético então nós temos o cloro acético o dicloro acético e o tricloro acético então o que a gente consegue perceber nessa estrutura vamos analisar vamos analisar a dissociação a dissociação do ácido acético em água então o que nós temos nós temos que a água como ela possui um par de elétrons não ligante ela é um nucleófilo então o que vai acontecer os pares de elétrons que estão na água vão capturar o próton que está no ácido em seguida nós temos que o oxigênio sendo um elemento mais eletronegativo que o hidrogênio ele vai puxar para si os pares de elétrons então nós temos aqui os elétrons que faziam parte da ligação do oxigênio e do hidrogênio sobre o próprio oxigênio então o que acontece com o ácido acético melhor dizendo com o ácido acético ele não consegue despergir porque nós temos aqui um efeito de ressonância ou seja o par de elétrons vai sobre a ligação e acontece esse tipo de coisa então quando nós temos efeito de ressonância o que vai acontecer é que o ácido acético comum ele não consegue espalhar a carga elétrica que fica sobre a carbonil então o que vai acontecer ele vai preferir ficar com uma molécula de ácido acético do que o íon acetato porém quando a gente vai adicionando cloros na estrutura a gente percebe que o cloro sendo um elemento mais eletronegativo de todos os outros componentes de todos os elementos da molécula de ácido acético a gente percebe que existe um direcionamento de elétrons para o cloro então o que significa dizer na prática quando nós temos a ionização dos ácidos cloroacéticos nós temos a estabilização dos pares de elétrons ou seja ou seja vamos supor o ácido tricloracético vai acontecer esse tipo de coisa aqui então o que vai acontecer como o cloro é um elemento que ele é mais eletronegativo que qualquer outro dentro da molécula de ácido acético ele vai puxar para si os elétrons que estão na molécula mais uma vez nós temos um efeito de ressonância ocorrendo nas ligações então o que vai acontecer é que a molécula ao contrário do ácido acético convencional o ácido tricloracético ele fica muito mais estável ele fica muito mais estável contendo um elemento que consiga remover esses elétrons para si do que o ácido acético então por isso que nós temos o efeito do pKa diminuindo quando nós vamos substituindo os quoros dentro da estrutura do ácido acético portanto a acidez ou a base cidade de um composto vai depender naturalmente da sua estrutura molecular portanto o ácido acético tem pKa 4,86 o cloro acético tem 2,60 o tricloro acético 1,85 e o tricloro acético 0,66 portanto quanto mais substâncias quanto mais elementos que são retiradores de elétrons eu insiro na molécula de ácido acético justamente por esse efeito eletrônico que o cloro consegue compensar a gente percebe que o ácido se torna mais ácido quais são coisas esquisitas de falar mas isso de fato acontece então o ácido se torna cada vez mais forte porque o próton ou a molécula em solução ela vai estar muito mais estável do que se fosse um estado molecular portanto nós temos justamente o efeito eletrônico dentro do ácido acético a gente tem a diminuição do pKa e consequentemente nós saímos de um ácido fraco para um ácido moderado para forte certo? até aqui dúvidas, perguntas questionamentos se tem alguma coisa que vocês gostam de falar fiquem à vontade muito bem bom era isso que eu tinha para falar para vocês hoje na aula que vem nós vamos falar sobre o equilíbrio de fases quer dizer a aula que vem amanhã amanhã nós vamos falar sobre o equilíbrio de fases vamos falar também sobre as modificações de fases pelo ponto de vista termodinâmico que a gente vai ver que quem vai comandar as modificações de fases é justamente algumas modificações na equação de potencial químico que vai ser trazida para chamar a equação de clausos 4 per 1 portanto amanhã a gente vai dar continuidade na parte de equilíbrio químico e era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje certo obrigado pela atenção de vocês vamos aqui até um pouquinho na gravação a gente vai dar a gente vai dar